Vou tentar interagir mais com os nossos queridos nerdinhos-tetudos do YouTube que vão assistir essa dungeon incrível, deixando o jogo bonito para baralho, que é o Lost Ark Online. Dungeon no nível hard. Já sei que vão ter uns chefes aqui que vão ser encardidos. Tenho que tomar cuidado para não tomar hit kill. Até mesmo sendo destroyer em uma classe bem tanquezinha, tem que tomar cuidado porque é tenso. Beber os potinhos bem de boa, usar recurso. Não ser fominha. Não ser fominha. Não ser fominha é uma boa. Começa com uma fomeagem. O boss começa a te acertar. Um abraço. A gente já tem um ping mais zoadinho, né? Porque o servidor é russo, a gente abre com VPN. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Clica aí, velho. O jogo é pouco bonito, né? Pouco foda. Eu estou chegando no nível máximo. Isso significa que nós vamos em breve estar batendo igual um cavalinho. Eu já estou dando uns críticos de 20 mil. Show de bolas, cinemáticas. Vamos lá, time. Vamos lá. Vamos lá. Minha ult está completa. E perto das habilidades que eu já desbloqueei. A habilidade que eu estava upando para upar aquela da Beyblade é ridícula. Ah, Junior. Ah, Junior. Opa, olha esse bardo juntando em geral. Aí ajudou. Ai, 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 ai. Ganhei um heavily performance. Ataque speed 40%. Caramba, velho. Sério. Tomando dano assim. Isso é um pouco triste. Meu brotherzinho. No começo, nas dungeons... Nas primeiras dungeons que eu fiz era tão de boinha. Tá. Vou pegar um ali aqui. E agora está ficando um pouquinho mais embaçado. Tem que pular. Eu vou dar uma voltadinha. Manda umas skills. Explode umas crianças. Usa um pote. Tranquilo. Tranquilo. Tá aqui doido. Heavily performance. Velho. Tomei uma lenhada. E o nosso número 2 ali tomou um hit kill gostosíssimo. Matei. 10 mil. 10 mil de dano. Boa de 10 mil de dano. O segundo aqui ó. O Badia. Quem é o Badia? Tomou um hit kill. Um grande abraço. Um grande abraço. Telefone tocando 2 da manhã. Acontece. Não é nada demais. Deboasse. Boa. 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 O Badia. Cara esse bardo está mandando muito bem. Ele junta os mobs. Buffa debufa. Faz tudo. Bate. Bardinho God. Chegaram aqui as criancinha. Um 2. Brau. Vamos. Juntar uma galerinha ali. Usei minhas skills e vazei Bem de boa Bem de boa Bem de boa Usei minhas skills e corri É isso que a gente vai fazer essa run inteira Bem de boa Esse jogo é maravilhoso Cara, esse buff de Ataque rate 8% Mana regeneration e tudo mais É tipo, sério Minhas paredes ali eu acabei desperdiçando Eu sou um gênio Ok Show Show Aquela agonia de ser me li Aquela angústia de ser me li nessa situação Vamos lá Ok, chefe Agora é a hora de ficar bem de boa Acumular suas skills e não ser fominha 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 Fomle Uma parede Caiu, caiu, caiu É a hora de ser fominha Devolvei Devolvei Beyblade Devolvei Devolvei Beyblade Devolvei 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 Caiu de novo Agora é a hora Agora é a hora de bater demais Agora é a hora de bater demais Beyblade Nossa, eu acertei a pancara pra trás ali Tava olhando não sei o que, não sei onde Vai Hum, 21 mil de dano Hum, tome-li Por que esse cara tá correndo velho? Volta aqui seu demônio Você tá levando o boss pra um lugar Afunilado Como tem um imbecil nesse mundo né velho Terraplanista Deixa o boss não aberto pra gente bater de boa Mas não Consegui debuffar Quando ele fica com esse X em cima dele Esse X amarelo É que entrou meu debuff Ele toma 20% a mais de dano Mais 11 mil de dano Encaixou God Mandar uma Beyblade aqui E agora é a hora de ganhar Ninguém morreu Ninguém morreu Mas o cara Pô velho O cara correu ali pro Pro corredor Queria matar todo mundo Eu ganhei uma canção E essa canção manipula É É Alguns comportamentos dessa dungeon Essa canção aqui ó Cantabile of Heart Isso aí a gente vai precisar ali na frente Isso aí a gente vai precisar ali na frente Valeu Drax Obrigado pela doação Você é God Você é um puta streamer Abraço Você é um puta Apoiador Você é incrível Muito obrigado pelo seu apoio Tamo junto Demais Francisco Drax Valeu meu brother Ok Ai Tô um pouco bolado com isso aí Vamos de Beyblade aqui Ok A Beyblade ela não dá muito dano Mas o stunlock que ela dá É bem legal Bardinha bufando legal Gostei Bardo é interessante Ele junta bastante os mobs Debufa, bufa Dá um daninho em área Eu tô interessado Eu acho que depois Eu vou pegar aquela Aquela maga que eu criei Aceios de mel E vou Ai E vou Criar uma barda Ou uma Ou uma Ou uma invocador Uma summoner Ai caí Tá Esse boss bate também Que é Né? Ignorante Ok Tô com uma força máxima Vamos acumular um perfect swing Uma ou duas barras E Vrawl Doze mil jato de dano Deixa eu debufar aí Ele não tá debufado Agora sim Beybladezinha Pode eu posso me mover também Opa Quebrou a resistência Cara O destroyer é massa O destroyer é massa Nesse jogo Eu não tenho melhor Attack speed Eu não tenho A melhor Movimentação Mas como Os golpes Geram dano E geram stagger Tá Tá aparecendo ali ó Impairment Embaixo das skills Ó Impairment 3 Impairment 4 Então a gente quebra a resistência Do chefe Muito Tranquilo E aí o chefe Começa A É Tomar esse stun Fica 5 segundos ali Tá No chão E aí você vai pras costas Do boss Que nas costas Ele toma crítico O tempo inteiro Ih Velho Só despeja Só despeja Só despeja Jabal Bom Demais Esse jogo é encantador Já estamos em live aqui Há 7 horas e 40 minutos Tem 500 pessoas assistindo Tô muito feliz Que a galera tá gostando do joguinho Todo mundo empolgadão Com Lost Shark Online Joguinho gratuito Estilo Diablo Vocês não tem noção Do que que eu passei Antes de entrar nessa dungeon Eu desbloqueei Uma parte do jogo Que é a parte marítima Eu tenho um barco Eu tenho uma tripulação Eu customizo esse barco As velas do barco Eu tenho equipamentos de pesca Eu tenho equipamentos de Eu tenho um guincho né Um guindaste Pra puxar tesouros e destroços de barcos naufragados Redes de pesca Então esse barco serve pra explorar outras ilhas Esse barco tem resistência a tempestades A gelo A A A Sereias Tem lugares no jogo que tem sereias As sereias te Te zicam Tem navio fantasma Então tem combate Cara Eu não pensei que o jogo fosse tão complexo Eu tô encantado Eu nem comecei ainda A desbloquear a parte de De profissões A fazer nada da parte de profissões Opa Vai cair Vou mandar uma Beyblade aqui De começo pra gente limpar estreads Vou debuffar esse boss com uma corridinha de pisão Entrou Opa Toma E aí uma, duas barras no Perfect Swing 600 Boom! 14 mil Que delícia Ai Eu acho que ele não bate tão doido Acho que eu já tomei duas dessas Debuffei Caiu Agora é a hora Xabau Tome ele Tome ele Tome ele Estamos show Eu poderia estar usando o Seismic Hammer Que debuffa também né velho Eu vou mudar isso agora Porque eu tenho o Seismic Hammer Ele dá mais dano Eu vou colocar aqui ó Pra tirar Pra quebrar a armadura do chefe Durante 4 segundos E aí eu ajudo Eu ajudo todo o time Então eu posso chegar aqui ó E usar Essa é a minha skill Olha lá Seismic Hammer aplicado E aí ele fica com a armadura debilitada Com 4 segundos 60% da armadura cai E aí o dano da equipe vai lá em cima né Tem que ser um Team Player Eu poderia ter escolhido Pra minha habilidade dar 60% de dano a mais Mas... Não é o melhor Quando você tá jogando em time Pra upar tava sendo o melhor Sai! Vamos lá Vamos lá Perfeito Swing Vral Já quebrou Já quebrou Debilitei a armadura Demufei Agora é só sentar a vara A corridinha A chifrada menina Já aumenta o dano que o bicho toma em 20% Mais... Mais... O Seismic Hammer Que diminui a armadura O cara mamou aqui Né jovem? Tá frio o chão? Tá frio aí? E agora? Vai ter que voltar lá no começo eu acho Então eu aumento em 20% o dano que... Que o boss toma Baixo a armadura dele em 60% com isso aqui E brother, só alegria Só alegria Só alegria Esse jogo é muito épico É muito épico Depois eu vou fazer um vídeo Um vídeo novo Algumas coisas já mudaram O jogo atualizou Eu tô usando outra VPN Enfim Ensinando como instala Como traduz o jogo Pra vocês poderem jogar O jogo é gratuito O jogo é gratuito Ué, o doidão tá morto aqui? Não ressuscitou não? É o Blaster Será que a gente vai pro último boss sem o cara? Mandar aqui E aí? O cara morreu ou apelou? Deve sair dormir já Sei lá Eu tô com minha ult carregada Dá um daninho bom O cara O cara O cara E aí? E agora? Já que a gente kicka esse cara Tem como? E a gente continua em 3 mesmo? Pior que eu sou o líder da party Como é que eu faço? Barra kick? Não Ressou Ressou Só que eu acho que ele tá vindo lá do começo da dungeon né? Não Ressou aqui ó Tá vindo Vai ficar Suave Tranquilo Agora brotherzinho Ah, tô até arrepiando velho Essa última luta vai ser tensa Última luta vai ser bem tensa Concentração pra não tomar hit kill Vamos lá Vamos lá 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 Vamos ver Ok Towards the deep The depths Fizeram aqui uma escadinha pra nós Ó Um totemzinho Que jogo senhoras e senhores Tá dando loading pra mais alguém aí? Tá dando buffering na live pra mais alguém? Que jogo senhoras e senhores Faloooooo Mas é um retardatário mesmo né velho Agora nós vamos ter que esperar O manjador Vamo lá É a melhor escolha mesmo? Colocar debilitação Debilidade de armadura aqui? Sessenta por cento de dano é? Será que sessenta por cento do meu dano? Será que sessenta por cento do meu dano? Será que quatro segundos com sessenta por cento a menos de armadura? Vale mais do que sessenta por cento do meu dano? Acho que sim, são quatro pessoas batendo. Ai, 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 ai. Brotherzinho, olha isso. Ok. Ok. Sem pressa. Sem afobação. O cara vem aí dando a reta. Vamos pras costas dela. Tome-lhe. Vamos pras costas. Se quebrar, velho. É, vou morrer. Nossa, Tome-lhe. Nossa, Tome-lhe. É. Tá safe. Um, dois. Perfect Swing. Tome-lhe. Dez mil e novecentos de dano. Suave. Tranquilo. Devulpar a criança. Você não pode. Nenhum cooldown, velho. Ah, pulei pra lancha. Vamos lá, vamos lá. Usando cooldown, velho. Quebra essa armadura aí. Quebra essa armadura aí. Suave. Tranquilo. Playbladezinha. Nas costas pra não dar mais dano. Ok. Vamos rodar ali. Debofei. God. Acertei. Perfect Swing. Vai quebrar agora, hein. Vai quebrar e eu vou ultar. Ih, ela sai, meu filho da mãe. Vou tomar errado. Puta. Usei a minha mobilidade pra chegar e na hora de sair não tinha mais. Aí. Assim que ela cair eu vou ultar, velho. Debofei. Ult. Ativado. Martelada. Uma. Duas. Tome. 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 Boa marteladas. Boa martelada. Boa martelada BR. Vou tentar dar um Perfect Swing aqui. Sai, para. Boa. Hum, 15 mil. Ok. Consegui tirar a armadura. Purei. Tome de Beyblade. Tomei. Ai. Ok. Tá de boa. Tome de corridinha. Debufada. Vamos tentar mais de dano. A perda gruda. Droga essa pariu de explodidor aí da... De água. Show. Roupei mais uma poção. Sem pressa. Vamos lá. Tranquilo. Deixa eu mandar um swingão aqui para nós. 11 mil de dano. Open mais uma poção. Corridinha do debuff. Quad. 20% de dano. 60% de armadura. Removido. Mais pancada. Vou morrer. Ai. Ok. Caiu. É agora. Caiu. Vamos lá. Swing perfeito. Vrau. 22 e 900 nas costas. Tomei, minha querida. Hoje não. 22 e 900. Quebrando armadura. Beyblade. Nas suas costas. Ok. Corre um pouquinho. Debufada de novo. Ok. Já poupei. Poupei uma poção antes de precisar. Porque eu sabia que ia tomar. Ah. Eu passei por dentro da barreira dela. E não tomei muito não. 1, 2, swing. Fui para cima. 25 mil. 20 fucking 5 fucking mil de dano. Tome-lhe. Tome-lhe. Perde armadura aí, minha querida. Perde armadura aí. Beybladezinha. É um dano menor do que todas as outras skills. Mas ainda... Ai. Tomei. Como bate esse boss? Vou morrer. Vou morrer. Que vida mãe. Tá quase, velho. Eu tenho revive aqui. Vamos matar essa quenga. Mais 10 mil de dano. Também que eu tenho item de reviver em instante. Pô, tá, meu Deus. Tenso, velho. Velho, eu gosto desse jogo aqui. Tipo, tudo bem. É desafiador. Se você é demorinho, você vai morrer. Vai morrer. Ainda bem que eu tinha um insta-res ali. Eles são limitados. E eu pude voltar para a briga e ajudar meus brothers. Acho que isso vai fazer falta mais para frente. Mas eu não gosto de morrer. Não gosto de morrer. Então é isso, queridos amigos do YouTube. Tem loot aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Comente o que vocês acharam. O jogo Lost Ark tá lindo. Essas lutas são insanas. Grande beijo do Ogre. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho